E, de fato, o nosso objetivo aqui nessa comunicação é tratar de uma abordagem que Manuel Antunes fez do Brasil e que o fez com muita propriedade. Nós estávamos falando agora há pouco, em uma outra comunicação, sobre a natureza do problema moral brasileiro. Quem estava acompanhou, eu resumo em três linhas. As dificuldades de organização moral da sociedade brasileira desde o período colonial e como a expulsão dos jesuítas selou, de alguma forma, um projeto de organização social centrada na aceitação de uma autoridade moral, cujo objetivo, uma vez introjetado, é a primazia do bem comum sobre o bem privado. Esse projeto nunca se desenvolveu corretamente no Brasil e foi fulminado pelas ações de Dom José I, de uma forma que gerou um vazio de autoridade no Brasil, que se prolonga. No entanto, apesar disso, nós temos na história do Brasil, exatamente por isso, uma permanente recorrência de tentativas de organização de estruturas morais que possam suprir as deficiências formativas. E é interessante porque Manuel Antunes, ele tratou aqui, deixa eu ver, não posso perder o tempo. Manuel Antunes, ele, a narrativa de Manuel Antunes, emergia, acima de tudo, de uma preocupação de fundo moral. Nele estava sempre presente uma certeza na realidade do espírito, assim, seu pensamento possuía uma sólida consistência moral e ética. E, de fato, a defesa do bem comum é sempre colocada como escopo ético de toda a interpretação do sentido dos atos. Tudo o que ocorre no tempo coloca, diante do ser, o problema da escolha. Ele lida muito com essas questões da escolha e da recorrência do problema da escolha. Existe, assim, um substrato universal no pensamento de Manuel Antunes, que não diz respeito apenas a Portugal, mas às ações humanas como um todo. E, por isso, ele discutiu com precisão e inspiração profética outras conjunturas e dinâmicas que não apenas as portuguesas. Para Manuel Antunes, o problema de Portugal era parte de um problema humano e, simultaneamente, um problema em si. Foi-lhe particularmente caro o tema da identidade e das implicações morais dessa identidade. Antunes definiu o povo português como, citação, Povo místico, mas pouco metafísico. Povo lírico, mas pouco gregário. Povo ativo, mas pouco organizado. Povo empírico, mas pouco pragmático. Povo de surpresas, mas que suporta mal as continuidades, principalmente quando duras. Povo tradicional, mas extraordinariamente poroso às influências alheias. Povo convivente, mas facilmente segregável por artes de quem o conduz ou se propõe a conduzi-lo. Então, ele trata da identidade lusitana, que é uma identidade enraizada num individualismo mesquinho, num oportunismo de trazer por casa, num fatalismo resignatário, num infantilismo, apesar dos anos, num utopismo de fuga para todos os impossíveis, num passivismo com ares de apatia, e, por fim, num improvisadorismo que tantos percalços nos têm causado. Bom, o Brasil traz em suas origens os temas portugueses como fundamento e paradigma de quase tudo o que se tornará realidade em sua história. De Portugal nos vieram os horizontes institucionais, as formas para pensar nossa autonomia, dele veio nossa língua. E, de fato, um dos aspectos mais centrais da história de Portugal, aponta Antunes, é ter sido, entre aspas, um país tão pequeno, capaz de criar, entre aspas, um mundo tão vasto e tão unido como o Brasil. E há nisso, ao meu ver, um mistério. É usual, na nossa historiografia, ir a Portugal para entender os temas formulados por Antunes. Nós temos os mesmos temas do que diz respeito ao nosso país, mas perfeitamente, quer dizer, adequados, diz respeito a Portugal, mas perfeitamente adequados ao nosso. Isto é, nossos paradoxos, nossa mística rudimentar, nosso lirismo, nossa desorganização, nossa ausência de pragmatismo, nossas surpresas, nosso caráter influenciável, nossa segregação do mundo. E, de fato, somos também, como atribui Antunes ao português, portadores de uma moral subjetiva ou relativista e de um egoísmo e um oportunismo sem limites. Quase apáticos, tantas vezes, utópicos, sem substância e profundamente improvisadores. É claro que, no nosso caso, ele e Antunes falam sobre isso, a nossa situação, como nós somos desprovidos dessa história de autoridade moral, que em Portugal é tão antigo quanto a história de Portugal, a construção, a introjeção disso, o nosso caso é muito pior e muito mais grave, ao meu ver. É difícil encontrar quem no Brasil possa ser nosso Manuel Antunes. Dentro do pensamento católico, essa preocupação com o tema da história e moralidade pode ser encontrada no padre Daniel Franca, da Companhia de Jesus, que foi o fundador da PUC, no Rio de Janeiro, Jackson de Figueiredo, Alceu Moroso Lima, Gustavo Corção e Antônio Carlos Vilaça, todos eles maritanistas. Assim, existe uma tradição que segue em caminho paralelo ao de Manuel Antunes. Percebe-se, nessa geração de católicos brasileiros, a presença do problema moral como fundo essencial do pensamento e claramente entendido como um problema essencial do Brasil. Jackson de Figueiredo, que é talvez o fundador do moderno pensamento católico brasileiro, dizia o seguinte, o nosso mal é o que se poderá chamar a indistinção moral. Somos um povo que não sabe distinguir moralmente. Então, aquelas características portuguesas, no caso do Brasil, se tornaram mais graves. Principalmente porque não tínhamos, como em Portugal, como eu disse, uma tradição de autoridade instalada. E a que tínhamos, a jesuíta foi destruída pelo Marquês de Pombal. E, por isso, escreve Manuel Antunes sobre, entre aspas, o excesso tão brasileiro da emoção sobre a razão. Nos reconhecemos no paradigma português, no geral, mas nosso caso é certamente muito mais grave. Assim, eu gostaria aqui de tratar de um artigo, entre tantas coisas sobre o Brasil que nós percorremos na Brotéria, um artigo que me parece extremamente importante, onde ele mostra um entendimento muito profundo do Brasil, que é um artigo em 1964 chamado Mutação no Brasil. Esse artigo é muito importante, extremamente importante, na verdade, e os acontecimentos recentes no Brasil mostram isso, porque é um artigo que Manuel Antunes escreve sobre a Revolução, golpe ou movimento de 1964, que é uma denominação que, até hoje, no Brasil, não está resolvida. As universidades dizem que foi golpe, o Bolsonaro disse que foi revolução, e o ministro do Supremo Tribunal Federal disse simplesmente que foi um movimento. Ninguém sabe precisamente o que foi. E o Manuel Antunes percebendo, e você vê isso, acho que faz 50 anos, o tema continua sobre o que foi em 1964. E é muito curioso, porque Manuel Antunes percebe, naquele momento, que esse acontecimento é um acontecimento singular, e prefere chamar de mutação. Mutação é um breve e profundo estudo sobre o Brasil e sobre o movimento político que levou à deposição do presidente João Goulart em 1964. O título do artigo foi uma resposta à forma como a queda de Goulart foi entendida pelos seus promotores, ou seja, uma revolução. Porque tudo no Brasil que implica a alteração política, a partir de 1930, foi entendido como revolução. Então, diz Manuel Antunes, mutação, não revolução, escreveu, ou, quando muito, por agora, revolução em potência. E aí ele vai se aprofundar na questão moral brasileira. Está aqui esboçado, nos parece, o conceito de revolução moral que, mais tarde, Antunes explorar o tratado do processo revolucionário português, pós-1974. Então, diz Manuel Antunes sobre o Brasil. Procedeu-se a uma revolução política, procedeu-se a uma revolução... Não, isso ele fala sobre 1974. Procedeu-se a uma revolução política, procedeu-se a uma revolução econômica e social, procedeu-se, até certo ponto, a uma revolução cultural e a revolução moral. Sem ela, as outras revoluções correm o risco de não passarem de perversões. Então, ele, sobre 1974, apontava que, independente de todas as revoluções possíveis, faltava, em Portugal, uma revolução moral. Há, portanto, uma revolução em potência no Brasil, em 1964, que, mais tarde, ao analisar Portugal, em 1974, entenderá com mais clareza como uma revolução moral. Algo que caracterizaria uma verdadeira revolução enquanto tal, uma experiência que transforma o ser humano e a sua relação com o todo, tal demanda existiria potencialmente no Brasil. E aí, ele vai fazer uma análise do movimento de 1964. Ele diz que, em 1964, existiam, ao menos em parte, as fases iniciais de uma revolução. Já no Brasil, diz ele, existe uma consciência profunda e insuportável entre aquilo que deve ser e aquilo que é, e uma ruptura inicial com esses estados de coisas. Mas faltava-lhe o terceiro tempo, o movimento de efetivação do possível e desejável com fundamento num plano bem elaborado. Então, ele analisa um mal-estar no Brasil, que ele percebe em 1964, que é, na verdade, o grande mal-estar da história da sociedade brasileira, que é esse mal-estar de ordem moral. Então, ele aponta que, apesar de temperado pela brandura e admirável humanidade do homem brasileiro, diz Manoel Zantunes, existiam no Brasil muitas servidões. ele considerava a existência de três problemas no Brasil. O primeiro, de finanças e administração, o mais urgente, na opinião dele, e que exigia uma administração honrada e capaz, já que a existente não era nem honrada, nem capaz. E difícil, pois era um povo mais emocional que racional. O segundo problema dele, para o Brasil, na opinião dele, era o da justiça social, basicamente ligado, na opinião de Manoel Zantunes, em 1964, ao problema da reforma agrária. A gravidade do problema agrário, para ele, ele parecia evidente, diz Manoel Zantunes. Não há praticamente ninguém com verdadeira noção das responsabilidades que ouse negar a necessidade e até a urgência da reforma agrária. Aí, daí, tudo bem. O que é interessante, o que é particularmente curioso, é que ele formula dois modelos para a reforma agrária no Brasil. Um, que, na opinião dele, pretendia gerar apenas mais proprietários pela distribuição dos terrenos existentes mediante a indenização, que esse era aproximadamente o modelo de João Goulart. E outro, que entendia, entre aspas, a necessidade imediata de valorização desses mesmos terrenos por uma exploração mais racional e moderna, e que, entre os adeptos da segunda tendência, estavam os vencedores do dia 1º de abril, do movimento, ou golpe, ou revolução de 1964. Bom, poucos fariam a observação tão correta sobre os futuros rumos do problema fundiário no Brasil pós-1964. Antunes aponta o necessário crescimento da agricultura extensiva como um dos caminhos para a solução das dificuldades agrárias do país. De fato, foi essa a opção, tomada sob o regime pós-1964, que irá configurar o atual quadro da produção agrária brasileira e a sua prosperidade. Então, ele vê esses dois caminhos, o caminho do Jango, que era o das minifundes, os minifundes e o caminho dos militares, que era o caminho das grandes. E, nisso, ele estava certíssimo, que foi exatamente o que aconteceu. O terceiro problema, na opinião dele, era o tema da modernização das estruturas. Isso seria fundamental, argumento, para que a revolução, agora, o que parece começada, ele está falando de 1964, sirva os homens, todos eles, e não se converta em instrumento de opressão da maioria. Que os fundamentos do movimento de 1964 repousavam em demandas morais de opinião pública, lhe parecia, claro, quando defendia que o terceiro problema, o da modernização, e se tratava de uma modernização de explícito conteúdo moral, fora o tema vencedor da então recente eleição majoritária de 1960. Naquela ocasião, a sociedade deu crédito, por ampla margem de votos, ao candidato à oposição, Jânio Quadras, o homem que ergue a vassoura como símbolo, diz Manuel Antunes. Ou seja, que defendia a limpeza moralizadora do Estado ou que realizava a crítica do Estado patrimonial às suas práticas. Então, continua Manuel Antunes. A exigência que o tinha levado ao poder permaneceu após sua renúncia, foi para realizar que o movimento do dia 1º de abril, em boa parte, se formou. Por isso, o entusiasmo que o acolheu é muito semelhante àquele em que, em finais de 1960, celebrou a vitória de Jânio Quadras. Isso é muito interessante, porque, se eu estivesse dizendo isso antes da semana passada, seria difícil compreender do que se trata, mas o que o Manuel Antunes aponta sobre o movimento de 1964 é que o movimento de 1964 se explica principalmente pela eleição de Jânio Quadras e pelo estado de espírito da opinião pública contrária ao modelo varguista. E aí ele se estende sobre o varguismo. A sua visão da obra de Getúlio Vargas era imbuída de forte crítica moral. O que é o getulismo? Um compromisso de alianças e de compadrios, de todas as alianças partidárias e de todos os compadrios pessoais. Um apelo às massas desprotegidas. Pelo que, dizia Manuel Antunes? Pelo recurso à demagogia mais desenfreada, em que promete muito mais do que se quer ou se pode dar. Um profundo amor do poder pelo poder. Uma incentivação à modernidade, eficiente ou apenas vaga. Uma oportunidade para os aventureiros e os corruptos exercitarem suas artes. Então, ele faz uma crítica do modelo varguista e aponta os desvios morais do varguismo. E continua. E aí ele faz uma afirmação muito importante. A última encarnação do getulismo foi o agora deposto, o presidente João Goulart. Este... E aí ele vai em cima do João Goulart. Este, para Antunes, teve o campo desimpedido para tentar novas aventuras. Vai navegando entre a direita e a esquerda, recorrendo a todos os meios da mais fácil demagogia. Só no último ano, apontou, o custo de vida tinha aumentado em 100%. E aí, concluindo Manuel Antunes, nenhum Keynes poderia permitir tal desordem. Diante desse quadro, entende-se em 1964. A mudança está feita, diz Manuel Antunes, resta fazer a revolução. Será que é realizada? Ele não sabe responder. Mas aí, Manuel Antunes, por fim, introduz um outro, porque é uma outra questão, que também me parece uma profunda percepção da realidade do Brasil, que ele diz o seguinte. Para que a revolução ocorra, diz Manuel Antunes, é necessário que o Exército tome verdadeira consciência das necessidades reais da nação e não queira servir como instrumento de domínio de pequenas minorias. ou seja, ele entende que o Exército é a força moralizadora por excelência da sociedade brasileira. É o vetor de moralização. Isso também é uma coisa muito interessante e uma profunda observação. Isso fica claro, fica claro para nós hoje, quando nós vemos a sociedade brasileira retornar ao Exército. Retornar ao Exército. Bom, vivemos as agudas e dolorosas dificuldades de concentrar nossos esforços de forma dominante para a realização do bem comum. As dificuldades que temos nesse campo podem bem ser consideradas a partir das perspectivas de Manuel Antunes, para terminar. Então, diz Manuel Antunes, consiste o bem comum, essencialmente, em dois elementos, na existência de estruturas e instituições que, em determinada fase histórica, sirvam ao uso, à dignidade e à dignificação da comunidade. E, segundo, na vontade de solidariedade que une todos os membros dessa comunidade de forma que todos participem na devida proporção desse bem e objetivo fundamental. E, como assegura, se um desses elementos básicos falha, falta a razão de toda a dinamização histórica positiva, de todo o sentido de viver num autêntico horizonte de esperança. No caso brasileiro, onde, segundo ele, a emoção predomina sobre razão, faltam-nos, infelizmente, ambos os elementos. Assim, podemos, portanto, a presença de Manuel Antunes é evidente e atual. Impõe-se, afirmava, depois dos eventos de 1974 em Portugal, uma revolução moral, uma revolução moral que está quase toda a época por fazer. Mas, no Brasil, tal transformação moral continua, como sempre, sendo imprescindível. Na verdade, ela faz parte do próprio drama histórico da sociedade brasileira. E fazemos nossas as palavras de Padre Manuel Antunes. Precisamos de uma revolução moral que, assumindo os domínios políticos e econômicos, transcenda a um nível superior de comunidade e comunhão. Por que uma tal revolução? Pergunta-se Antunes. Porque, muito mais que a instituição de novas estruturas, importa a qualidade dos homens que habitam essas mesmas estruturas. Pensador de Portugal, pensador do humano, no Padre Manuel Antunes, é também um pensador do Brasil, absolutamente necessário. Porque a solução de uma crise no campo da moralidade, e, no Brasil, a crise no campo da moralidade é contínua, sempre será o fortalecimento da consciência moral, sua reinvenção, que traz o contorno de uma mutação e, eventualmente, de uma revolução. Obrigado. Obrigado.